Continuando a nossa série de receitas básicas, eu trouxe um molho à bolonhesa, mas um pouquinho diferente. Vocês vão ver que esse vai trazer muito aroma e muito sabor. Vamos lá fazer? Para fazer o molho à bolonhesa, eu vou usar a carne moída, que ela vem soltinha na embalagem. Nessa receita, eu vou usar o pacote completo, mas se eu fosse usar só um pouquinho, eu poderia fechar novamente a embalagem e voltar para o freezer. Isso que é ótimo desse produto. Para complementar, eu vou usar a cebola e alho da Swift e mais alguns outros complementos, a cenoura, o extrato de tomate e o salsão. Vamos lá começar? Para começar, panela quente. Uma panela um pouco mais aberta, porque a gente precisa caramelizar alguns itens. Então, quanto mais superfície de contato, melhor para isso. Então, vamos colocar uma quantidade generosa de azeite. Vou colocar 4 colheres de cebola, 2 colheres de alho. Vou colocar também agora a cenoura ralada, ela está num ralo grosso. E aqui eu tenho o salsão picado em cubinhos pequenos. Posso colocar um pouquinho de sal e pimenta agora. A pimenta da Swift, ela vem pimenta preta, branca e a rosa. Então, fica um blend bem aromático. E aí, agora é só misturar tudo e deixar caramelizar. É bem importante deixar caramelizar essa primeira misturinha. Mas o que é caramelizar? É você deixar o próprio açúcar da cenoura, do salsão, da cebola, deixar eles ganharem a coloração aquela douradinho, sabe? Aquele do caramelo mesmo. Aqui você quer a mesma coisa, esse douradinho bonito. Dá pra ver agora como ganhou um caramelizado bem bonito. Vocês não têm ideia do aroma delicioso que tá isso daqui. Então, é essa base de sabor que é super importante você fazer antes de colocar a carne. Então, olha essa corzinha aqui bonita. O azeite ficou com a corzinha também da cenoura caramelizada. Então, agora com isso daqui assim, eu posso colocar a carne. Agora eu vou colocar a carne e refogar a carne junto com essa base de sabor. E aqui, como vocês podem ver, a carne tá congelada. Isso é possível porque a carne é congelada individualmente. Então, eu posso colocá-la assim, direto na panela. Agora, depois de uns 15 minutos, a carne já ganhou uma coloração bem bonita. Tá super caramelizado. A cenoura, ela até quase se desmanchou aqui. E agora tá no ponto pra colocar o extrato de tomate. Então, vamos colocar o extrato. Vou colocar também mais um pouquinho de sal pra temperar o extrato. Então, cuidado que já colocou o sal antes. Vocês vão ver que vai virar uma pastinha. Vai ficar tudo bem juntinho. Mas é isso que eu quero mesmo. Agora, vamos caramelizar mais um pouco. O segredo dessa receita é caramelização. Vocês já entenderam, né? Então, vamos caramelizar mais um pouco. Que aí, eu vou colocar água pra transformar em molho. Pra hidratar toda essa mistura. Deixar ferver um pouquinho e tá pronto. Já ganhei um caramelizado. Olha esse caramelizado aqui. Que coisa mais bonita. É exatamente isso que eu quero. Que aí, o açúcar do tomate, ele foi exaltado. E aí, aquela acidez que às vezes acontece no molho, que o pessoal gosta de colocar açúcar, não precisa. Aqui, já resolvemos esse problema. Agora, basta colocar água. Dá uma mexidinha. Eu coloquei uma quantidade de água aqui que eu acho que é o ideal. Pra ficar nessa textura. Tá denso, mas não tá tão denso. Esse molho, você pode utilizar pra colocar numa polenta, pra colocar na sua lasanha, pra um molho de macarrão, pra panqueca. Então, pra cada tipo de preparo, você vai precisar de uma textura diferente de molho. E aí, você pode ir acertando com a quantidade de água que você achar mais adequada. Antes de eu finalizar aqui o molho, já curtiu? Já comentou aqui? Agora que você viu a receita, comenta aqui embaixo aonde que você vai usar esse molho. Já que eu te dei tantas opções pra esse único preparo aqui. A gente se vê na próxima, então. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho